Música Já sei que eu sei por essas luzes, já sei. Deixa aí, é mais fortinho, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí, não, não, não. E aí, não, não. E aí, não, não. E aí, não, não. Agora tem o trabalho das pés. E não tem o que eu tenho, ok? Mas, sem certeza, eu vou deixar nesse de 30, vai ver? Vai fazer o tempo, você. Vai mais. Não filme agora, porque eu vou pegar a cruzada. Agora. Acabando agora. Acabando esse filme. Esse filme do Asp. Um, dois, três. Aí, vou.